Com o número regimental suficiente, eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no ano corrente de 2012. Concedo a palavra ao doutor Luiz Tomi Matos, o secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária realizada em 3 de maio de 2012, presença do ministro Ayres Grito. Aos identificadamente, o senhor ministro Celso Mellin, em viagem oficial, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, Procurador-Geral da República, doutor Roberto Mandeiro Guilherme Santos. Apregoado o seguinte processo. Ações diretas de inconstitucionalidades. Consulto plenário. Se posso declarar a ata aprovada, declaro-a aprovada. Pois não, excelência. Eu gostaria de trazer a este plenário uma questão de ordem da ação penal 470. E trago, e faço porque, como todos sabemos, essa ação penal, em razão da sua complexidade, constituirá, sem dúvida, um julgamento único da história deste tribunal. Segundo os meus cálculos, nós não chegaremos a termo, nesse julgamento, em menos do que três semanas de julgamento, considerando que, considerando, segundo o que eu vou propor, que a primeira semana seja integralmente consagrada às sustentações orais dos 38 representantes dos réus, dos 38 réus. Então, será um julgamento complicado e o meu intuito é de trazer questões que nos ajudem a facilitar esse julgamento. E eu apresento, portanto, essa nona questão de ordem, relativa, em primeiro lugar, ao tema concernente ao tempo de sustentação oral da acusação, já que a lei 8.038 e o nosso regimento interno não são suficientemente elucidativos quanto a essa questão. Então, nessa preocupação em assegurar igualdade de armas, pelo menos uma tentativa de assegurar igualdade de armas, e eu trago essa questão também relativa ao procurador. Mas, em primeiro lugar, a proposta é a seguinte. Como se sabe, a presença de ação penal, até o momento, já conta com 234 volumes, 495 apessos e 50.199 páginas. O relatório do feito, como era de se esperar para um caso dessa natureza, foi apresentado em 122 folhas, encontrando-se as folhas 49.997, 50.118 dos autos. Diante de números tão expressivos, é totalmente previsível que o julgamento da causa venha consumir várias sessões em, como eu já disse, no mínimo três semanas. Apenas para ilustrar, ressalto que somente a leitura integral do relatório pode levar uma sessão inteira. Da mesma forma, só as sustentações orais dos 38 réus podem ascender-se por até 38 horas, mas somadas às quais devemos somar as horas que serão conferidas ao Ministro Procurador-Geral da República. Quando eu visto o artigo 132 do Regimento Interno do Supremo, segundo o qual, aspas, cada uma das partes falará pelo tempo máximo de 15 minutos, excetuada a ação penal originária, que é o caso, na qual o prazo será de uma hora prorrogável pelo Presidente. Assim, com o propósito de tornar mais célebre o julgamento do feito, eu proponho que o relatório da ação penal seja lido da forma mais suscita possível, talvez enunciado apenas, já que todos têm acesso ao seu conteúdo já há pelo menos quatro ou cinco meses, na sessão plenária respectiva. Para tanto, eu observo que o relatório do feito, assim como o processo como um todo, há muito está disponível a vossas excelências, aos réus e aos seus respectivos advogados, inclusive em meio digital, uma vez que esta foi a primeira ação penal a ser digitalizada neste tribunal. Além disso, eu distribuo a vossas excelências uma cópia reprográfica, física, do relatório, já juntado às folhas que mencionei. Da mesma forma, o relatório também ficará disponível em meio gabinete para todos os réus e seus advogados, que, por qualquer razão, tenham interesse em receber uma cópia em meio físico, considerando-se como cientes acerca do inteiro que eu erro do relatório, todos os demais acusados, os quais, repito, têm amplo acesso aos autos que estão digitalizados, assim como o relatório. Por isso, às vezes, Sr. Presidente, eu volto pelo acolhimento do presente questão de ordem para declarar que o relatório da ação penal 470, ou se liberando-se às peculiaridades do caso concreto, será apenas anunciado brevemente, e não mais de uma, duas, três páginas. Essa é a primeira questão de ordem. Vamos segmentar, vamos apreciar a primeira questão de ordem. Gostaria de ouvir, inicialmente, Sra. Exª, o revisor da ação penal 470, o ministro Ricardo Lewandowski. Sr. Presidente, estou inteiramente de acordo com a proposta do ministro relator. A proposta de V. Exª, portanto, nesse primeiro item, é uma leitura sucinta do relatório, tendo a vista... Eu acho que é sucinta, meramente, a anunciativa das acusações, porque o que eu menos quero é gastar tempo aqui, desnecessariamente, já que o relatório é do conhecimento de todos. É o importante que o relatório se mostre acessível a todas as partes, não apenas aos juízes do tribunal. Portanto, basta uma síntese muito apertada para que se cumpra a exigência formal da leitura do relatório, e, em consequência, observa-se o rito estabelecido na lei. É uma forma de se abreviar a leitura de um texto já de todos conhecido. Não é isso? É dizer, eu me lembro que ele já está muito... É possível para condensá-lo ao máximo. Porque o relatório dessa natureza eu não conteria, caso eu tivesse feito esse condensamento, menos de 200, 300 páginas. Vale dizer, não se suprime a leitura do relatório. Ao contrário, faça um resumo mais condensado, tão somente, mas o que é fundamental é que a acessibilidade do relatório já se mostre a viagem não só aos juízes, mas aos sujeitos da relação consensual. Vale dizer, ao indivíduo procurador de república e a todos e cada um dos réus representados por seus próprios advogados. Eu me preocupo com a possibilidade, que me parece inviável, de supressão das características técnicas, centrais do relatório. Mas, se a V. Exª tem condições de, resumidamente, dar conta de que ação se trata, quem está acusando, quem são os acusados, quais são as imputações principais, eu acho que esse requisito fica atendido. Mas, eu ouço também os eminentes ministros quanto ao próprio resumo que se pretende fazer. A ideia do resumo me parece louvável, não é, ministro? A ideia do resumo. Agora, o que vai consistir o resumo? Presidente, não posso deixar de revelar a compreensão que tenho sobre esse processo. Para mim, é um processo, como tantos outros, que até hoje foram julgados pelo Supremo. Presidente, não vejo qualquer excepcionalidade a ditar regras especiais. Mais do que isso, presidente, vinga no tocante a processo revelador de ação penal o princípio da concentração. Não cabendo estabelecer uma fase prévia no que se colaria ao próprio processo esse rótulo de excepcionar para deliberar o tribunal como será feito o relatório, como se farão as sustentações das partes envolvidas na ação penal. São dados que serão decididos na assentada de julgamento quando o processo estiver aparelhado em pauta, na pauta dirigida. A partir do momento em que nos reunimos em sessão plenária para previamente estabelecer no campo do pragmatismo maior e não da técnica processual estabelecer balizas para esse julgamento, nós colamos a ele excepcionalidade que não se coaduna com o Estado democrático de direito. Inicialmente, presidente, eu peço venha ao relator para assentar que não cabe a questão de ordem, que eu que proposto por sua excelência, repito, quanto ao modo de ter-se a revelação do conhecimento da causa por relator e por revisor deve ser deliberado uma vez aparelhado o processo para julgamento em pauta. É como voto inicialmente. Eu gostaria também de manifestar no sentido de apoiar a questão de ordem trazida pelo relator. É verdade que do ponto de vista da questão colocada é mais uma questão criminal submetida ao ao tribunal. Agora, todos percebem que se cuida de um julgamento complexo, tanto é que quando do julgamento da denúncia também houve cautelas especiais. Por exemplo, a disponibilização do processo para todos, o acesso a todas as medidas que, à época, a ministra Helen Grace tomou para que houvesse a vista simultânea, por exemplo, dos autos. É um caso que exige uma série de cautelas, vamos dizer, de organização e procedimento. A própria discussão sobre o tempo de sustentação, tudo isto exige cautelas especiais. Então, me parece que andou bem o eminente relator ao submeter a matéria à questão de ordem ao plenário. A excelência resolve a questão de ordem no sentido do voto do relator no primeiro item. ministra Rosa Weber. Também, senhor presidente, eu peço ver o ministro Marco Aurélio, mas eu acompanho integralmente a proposta do eminente relatório, inclusive, quanto ao resumo do relatório quando da sessão. Ministro Leite Fux, Sr. Presidente, também entendo que a complexidade da causa pela multiplicidade de partícipes recomenda essa prudência de não estabelecermos a questão de ordem com antecedência para que o julgamento possa fluir normalmente. Eu acompanho o relator. Qual é o relator? Ministro Toffoli. Sr. Presidente, eu tenho em muitas causas, inclusive de natureza penal, distribuído o próprio voto, assim que termina a sustentação oral, além de distribuir aos colegas, eu distribuo ao Procurador-Geral da República e ao defensor, ao advogado defensor. Isso facilita em muito a análise dos colegas. Eu não vejo nenhum problema de se, tendo disponibilizado o relatório, que já é do conhecimento de todos, fazer um resumo, uma síntese deste relatório. Ministra Carme. Também, Presidente, eu peço o veneno eminente ministro, Marco Aurélio, mas eu acompanho integralmente o ministro relator. Ministro Ricardo Lewandowski, já acompanhou, ministro César Peluso. O presidente, desde que observado, exigiu o requisito legal de se proceder ao relatório e disponibilizar os interessados. no votos que sentem também. No relatório, se vai ler o relatório inteiro, se vai resumir. Tantas vezes nós resumimos o relatório no julgamento, não apenas no plenário, como na turma. Eu peço veneno e acompanho o relatório. O ministro Marco Aurélio já se manifestou iniciando a divergência. Quanto a inadequação da questão de ordem. Isso. Agora, a respeito dos parâmetros em si do relatório, dita-os o próprio relator. Aguardarei o relatório que será apresentado por sua excelência. Já recebi o víxico, tanto que levei para o Rio de Janeiro nas férias do mês de janeiro. Procedi à leitura e digo a sua excelência que é um substancioso relatório. Máximo, bem sucinto, bem conversado. Tenho que imaginar quantas páginas teria o relatório da sentença hoje revelada se não houvesse esse poder de síntese alugido por vocês. Muito bem. Ministro Celso de Meno. Já me manifestei, eu entendo que a complexidade dessa causa penal de um lado, de outro lado, o caráter multitudinário do litos consórcio penal passivo que se formou nessa relação processual são aspectos que devem ser considerados pela Corte. A estrutura formal da sessão será rigorosamente observada iniciando-se com uma leitura ainda que resumidíssima do relatório a que todos os sujeitos da relação processual, processual, inclusive os sujeitos imparciais que somos nós, os juízes da Corte, além dos sujeitos parciais da relação processual, o Ministério Público de um lado e os réus de outro, a que todos nós já tivemos acesso. Portanto, a proposta do eminente ministro Joaquim Barbosa apenas objetiva dar um sentido de maior racionalidade, celeridade a essa fase muito inicial, muito preliminar do julgamento que será procedido por esta Corte. Por isso, pedindo bem, Sr. Presidente, eu acompanho integralmente a questão de ordem, a proposta formulada pelo eminente ministro relator. Também eu acompanho a proposta do ministro relator, resolvo a questão de ordem no mesmo sentido de sua excelência, com essa preocupação apenas de que o relator, mesmo resumidamente, nos dê conta das características técnicas de todo o relator e sabido que a decisão colegiadamente proferida guarda conformidade com as decisões judiciais também singularmente exaradas. Tem aquela estrutura formal tripartite do relatório e da fundamentação e da parte dispositiva. Eu acompanho sua excelência, proclamo o resultado, então é uma questão de ordem que se resolve. O ministro Marco Aurelio apenas conta aí na adequação da própria questão de ordem. Enquanto a feitura em si do relatório, eu aguardarei o que a sua excelência trouxer no dia em que é pregoado o processo. Muito bem, é a proclamação do resultado. O segundo ponto, senhor presidente, diz respeito ao tempo de sustentação oral a ser conferido ao eminente procurador-geral da república a acusação. Já que a nossa lei 8.038 de 90 não é precisa a esse respeito, tampouco o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Não é? Fala-se apenas em uma hora as partes. E me parece evidente num caso como esse que há no polo passivo 38 réus e no polo ativo apenas a acusação me parece incontornável numa deliberação da nossa parte quanto a esse tempo a ser concedido ao procurador-geral numa preocupação de equidade, de assegurar na medida do possível essa igualdade de armas incita ao processo penal. Eu proponho que se dê a não sei que o eminente procurador-geral desse de outra forma eu acredito que 5 horas de sustentação seriam o suficiente. Mesmo porque acho complicado alguém sustentar mais do que 5 horas. mesmo tratando-se de um excelente procurador-geral como nós sabemos que é o caso do doutor Roberto Gurgel do Santos. Eu pela ordem ouço o eminente revisor. Presidente, eu sugiro que se dê a palavra ao eminente procurador-geral da república para que ele se beneficia quanto ao tempo que lhe foi sugerido, digamos assim. Muito buraquente, né? Eu não sei que ele a mais, né? De repente, se isso a lei se muda, deve ter muito bem procurador-geral da república do que Roberto Gurgel estaremos a deliberar sem a presença das partes sobre algo que diz respeito em si ao julgamento do nosso penal. Que diz respeito a algo que diz respeito do julgamento. É, apenas a fomentação. Nós teremos outros problemas muito provavelmente a deliberar. As partes se manifestarão muito provavelmente que logo o processo seja liberado para julgamento. Mas, nós estamos fatiando o julgamento do processo. Então, a proposta do ministro Joaquim Barbosa como sua excelência salientou o objetivo é dar efetividade a um postulado básico em processo penal e em processo normalmente mais ainda em processo penal onde se estabelece esta relação de polaridade conflitante entre a pretensão do Estado dirigida à condenação penal e a resistência dos acusados que objetivam fazer preservar o seu Estado de liberdade então o princípio da paridade de armas é um princípio essencial é evidente que a lei 8.038 estabelece o prazo de uma hora essa norma de certo modo é reproduzida pelo regimento interno do Supremo mas também entendo como eminente redator que o legislador e o Supremo Tribunal Federal quando dispunha de poder normativo para deliberar sobre o tema e o fez em sede regimental no texto que hoje vigora entre nós e nosso regimento então na verdade o legislador e o Supremo Tribunal Federal tiveram em consideração uma realidade uma hora para o órgão da acusação penal e uma hora para o réu supondo uma relação processual subjetivamente simples um acusador e um réu no caso o disconsórcio penal passivo é multitudinário se nós fôssemos considerar essa única hora reservada ao órgão da acusação penal iríamos constatar que de modo geral o procurador geral teria um minuto e meio pouco menos para sustentar as suas razões em relação a cada um dos acusados então recebemos aí uma disparidade um minuto e meio para o procurador geral e uma hora para o réu quer dizer cada réu teria uma hora de sustentação para contestar aquele minuto e meio que a aplicação estrita da norma legal permitiria o ministro Joaquim então propõe exatamente observando a necessidade do tratamento equânime que se estabeleça um prazo consideradas as peculiaridades desse processo peculiaridades que não podem deixar de ser observadas pelo tribunal não apenas e nem digo aqui quanto a esse tópico da questão de ordem não apenas quanto a complexidade da matéria mas fundamentalmente pela complexidade subjetiva que caracteriza a formação da relação processual penal neste caso este é um litos consórcio passivo multitudinário inédito na história judiciária desta corte participei no início da década de 90 do julgamento do caso Collor eram lá apenas oito acusados eram lá apenas oito litos consórcios passivos e o tribunal sentiu embora determinando que a sustentação oral do procurador geral fosse apenas de uma hora mas sentiu-se que o procurador geral ficou numa posição de inferioridade em relação a cada um dos oito réus houve oito horas de sustentações orais contra uma hora apenas reservada ao órgão da acusação agora no meu caso praticamente quase que se quintuplica essa complexidade que não são mais oito réus são quase quarenta na verdade são trinta e oito dos consórcios penais passivos a proposta então do eminente procurador geral do eminente relator observada essa diretriz essencial que rege o processo penal acusatório é que observado postulado da paridade de armas seja definida uma extensão horária maior do que aquela que resulta da estrita literalidade da norma considerando-se esta peculiaridade que é que é muito conspícua deste caso são é um litio consórcio passivo realmente multitudinário nós estamos estudando na verdade uma interpretação lógica e finalística da norma na perspectiva da correlação de forças argumentativas da acusação e da defesa talvez tecnicamente coubesse a discussão dessa matéria como preliminar de mérito mas eu ainda entendo que estamos cuidando de formatação de uma sessão que tem que ser mesmo diferenciada porque o processo é em si diferenciado não no plano da nossa subjetividade para julgar não é isso jamais objetivamente é considerado o processo não estamos entrando nisso quantas imputações a natureza a complexidade em si mesmo do processo na sua estrutura na sua estrutura formal do processo a estrita literalidade quis dizer uma interpretação fundada na estrita literalidade do texto normativo geraria esta injusta desequiparação e eu digo injusta uma vez que o postulado da paridade de armas tão essencial ao processo penal acusatório estaria sendo transmitido eu ouço o eminente procurador-geral da república senhor presidente considerando todas essas peculiaridades que foram aqui mencionadas pelos eminentes ministros o ministério público entende que esse tempo proposto de 5 horas estaria adequado evidentemente ele não será suficiente dado o grande número de réus para que se exponha minuciosamente a acusação em relação a cada um deles mas é um tempo mínimo para que a acusação possa eu diria esboçar-se de uma forma satisfatória e até assinalo também da conveniência dessa definição quanto a esse ponto porque as defesas sabem desde sempre que terão uma hora para elaborar sua sustentação e é preciso que também o ministério público antecipadamente saiba o tempo de que disporar para que possa se preparar adequadamente obrigado a vossa excelência faço retornar a palavra ao eminente revisor ministro Ricardo Lelandowski eu estou de acordo se o eminente procurador-geral da república também considera suficiente esse tempo eu acompanho integralmente a proposta feita pelo ilustre revisor relator a excelência acompanha portanto a proposta do eminente relator colho o voto da ministra Rosa Weber acompanha o relator presidente ministro Luiz Fux o presidente o ministro Celso Mello tocou um aspecto muito importante porquanto todos os prazos processuais eles pressupõem que o processo seja um ato extremo personal e esse efetivo é um processo com multiplicidade de partes e que recomenda de largar-se o prazo da sustentação do eminente do ministério para que haja exatamente o cumprimento do devido processo legal que também pressupõe igualdade de armas estou de acordo com o relator ministro ministro também presidente acompanha o relator ministro levando o senhor já votou ministro 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 Mar ministro Marconi presidente levássemos as últimas consequências o que a da Pelegrina a Pelegrina Grinova apontou como paridade de armas teria a acusação o direito de sustentar durante 30 quantos são os acusados 38 horas creio que nem Fidel Castro quando estava no auge dos discursos chegou a tanto pois é mas presidente vou pedir vênia para acreditar em um princípio básico que é o princípio da razoabilidade sua excelência o titular da ação penal saberá dosar ante o contexto ante a complexidade da causa ante o envolvimento de tantos acusados no que elastecida a competência do tribunal a sustentação é como me pronuncio vossa excelência não fixa um tempo deixa alguém sonhou para fixar tempo para sua excelência diante de um processo que já se disse diferente dos demais processos ministro Celso de Mello já antecipou voto sim senhor presidente resolvo a questão de ordem de modo convergente para acompanhar o eminente relator também eu então fica estabelecido o prazo de cinco horas para sustentação oral do titular da ação penal do ministério público federal com a ressalva do voto do ministro Marco Aurélio há um terceiro conteúdo um terceiro item ministro Joaquim Barbosa para a questão de ordem vossa excelência não então é a proclamação do resultado resolvida a questão de ordem com os dois conteúdos no sentido do voto do relator inicialmente haverá se fará a leitura do relatório por modo resolvido sintético tendo em vista a prévia distribuição do interior da peça pelo ministro relator e no segundo instante a corte deliberou pela pela fixação do prazo de até cinco horas para o eminente procurador geral da república órgão do ministério público federal fazer a sua sustentação oral pois não ministro Gilmar Mendes esse tempo de largado a acusação por cinco horas e também tantas horas de sustentação por parte da defesa certamente temos que imaginar qual será a ordem de dia se de fato faremos julgamento em dias sucessivos se sessão pela manhã pela tarde ou se discutiremos isso em outra oportunidade acho melhor em outra oportunidade deixaremos para outra oportunidade que não vai demorar estamos todos nós já pensando nessa necessidade de uma estruturação formal diferenciada para um processo que é diferenciado segundo o número de réus de imputações de testemunhas de número de autos e de apensos etc e observa-se que mesmo com 5 horas 5 horas equivalem portanto a 300 minutos isso significa que o procurador-geral terá no máximo 8 minutos para cada réu ainda assim contra uma hora que cada acusado terá para contra a porta o justos cidadãos está ó né a a a a a a a a a Obrigado.